Muita chuva na tarde e sábado no estádio Padrimário, em Pacas. Dia de clássico pelo Campeonato Pinheirense da categoria sub-19. O Ajax já entra em campo classificado pela desistência do Grêmio, que fazia parte do seu grupo. Já o Atlético precisa da vitória para correr atrás da sua classificação. Jackson abre o caminho da vitória, faz Atlético 1 a 0. Agora quem marcou um golaço foi Arroz, o tiro certeiro do meio da rua. Arroz marca 2 a 0 para o Galo. Foi um golaço, nem eu mesmo acreditei, só confiei em tempo meio e bate no gol. Como é que é a estreia jogando em uma equipe como o Atlético? Foi uma estreia boa, porque o cara chegar a estrear e fazer um golaço desse, é coisa de Deus mesmo. Na falha da defensiva pinheirense, o Ajax diminui para 2 a 1. No segundo tempo, Salgadinho no oportunismo, marca Atlético 3 a 1. E já na reta final, Daniel sai mal e atropela o adversário. Pênalti que Alejandro faz, mas não deu tempo para mais nada. O Atlético sai vitorioso da partida. É uma grande vitória contra o grande time Ajax. Conseguimos os três pontos e vamos com tudo para cima do Juventude para garantir a nossa classificação. Num campo pesado, todo mundo sabe que o nosso time é um time de troca de bola, um time que tem variação de jogada. Um time leve, então um campo pesado é uma situação ruim para o nosso time. Mas a gente vê que os meninos batalharam bem, são os meninos que lutaram, são guerreiros. Então, parabéns com a vitória. É um jogo bastante disputado. O que a gente pode ver desde o início, que foi um jogo bastante truncado. Todo mundo se doando o máximo, querendo a vitória. Vocês com o elenco, poxa, perfeito aí e tal. E vocês demonstraram que são um dos grandes favoritos. E nós, com a nossa vontade, hoje com alguns que justamente vieram para somar, sendo aqui da própria cidade, com o time lá das Pedrinhas. Aí nós viemos oportunizar os meninos de participarem, que nunca jogaram o campeonato justamente da categoria. Hoje foi um jogo muito pegado. Colocamos bola na trave logo no início, de fato. Pegamos dois gols, tentamos recuperar. Fomos em cima. Jogo de detalhe. Realmente a gente não pode falar nada. Foi questão de detalhe. E eles foram mais felizes, o atleta foi mais feliz e mereceu a vitória. O Ajax, mesmo classificado, vai em busca de uma boa colocação, para evitar o adversário mais forte do mapa. É isso que a gente estava falando ali no vestiário. Isso é importante, porque a gente está classificado, mas não pode baixar a cabeça. Tem que lutar para ver se a gente alcança uma colocação boa, para na segunda fase a gente não pegar um time mais forte. Todos os times são fortes, na verdade, mas a gente tem que lutar para ver se a gente se classifica bem. Depois do jogo, a diretoria do Atlético ofereceu um churrasco para sua base.